Fala meus amigos, seja bem-vindo aí quem tiver assistindo essa livezinha nossa aí Hoje quarta-feira, um abraço aí pra todo mundo, feliz natal atrasado, feliz ano novo Já antecipado, hoje vou oferecer pra você aqui um acordeon Que tá muito bonita, gente, cor de vinho, tá? Hoje em dia você acha aí toda a skin, tem bastante vermelha por aí, né? Mas essas vermelhas que é cor de vinho é difícil você achar, tá? Super 5, essa aqui é daquela série que é mais leve ainda Ela vem mais leve que as outras, tá? Pressão de fole total, fole original, tá? Fole dela original, boa de som, tão som bonito, vou tá tocando pra vocês aí Passando uma tarde aí, até ficar de noite, mas vamos tocar um pouco aí Alô, Gauchito do Acordeon, um abraço! Quem vem chegando aí, se não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like, deixa o joinha pra nós Que é pra tá fortalecendo nosso canal aí, beleza? Vamos fazer umas modas aí Alô, Joselito! Vem chegando, pessoal! Tchau! 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 Alô, Gilberto, meu amigo! Alô, Jovelino! Olha que som que tem essa sampona, meu amigo companheiro Tchau! 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 Um abraço para o Mato Grosso. Alô, meus amigos que estão chegando aí com a gente agora ao vivo na live. Estou vendendo esse acordeão de marca Todeskine Super 5. Acordeão está impecável, hein? Cor de vinho, tá bom? 80 baixos, fabricação brasileira, instrumento original. Não é chinês, não é outra marca transformada, nada. É Todeskine original, valor 8 mil, frete por conta do comprador. Em caso de troca é outro valor, aí cega a negociação aí, tá? Lá em cima na direita está aparecendo aí para vocês o meu telefone, WhatsApp, quem quiser chamar a gente lá, pode chamar a gente lá, tá bom? Ali o nosso amigo Everton Felipe, um abraço para o Everton lá de Campo Largo no Paraná. Um abraço ali, lá para Mato Grosso do Norte, Joselito. Um abraço, Joselito, lá no Mato Grosso. Everton Felipe de Souza, Luiz Antelmo, lá em Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. Alô, coisa boa! Mandar um abraço aí para o Juca, o vizinho aí do Adrien Gabriel. Alô, Juca, um abraço aqui da Sotop para você. Companheirada, vamos lá, né? Vamos fazer um shot aí, para nós esquentar as cadeiras. O shot do seu Valdivino aí, ó. Alô, Lebrão! Lá no Mato Grosso do Norte, meu amigo Lebrão! O shot do Norte, meu amigo Lebrão! O shot do Norte, meu amigo Lebrão! O shot do Norte, meu amigo Lebrão! E já que estamos tocando um shot, vamos oferecer um shot aí para os amigos que é motorista desse Brasil, para os caminhoneiros do Brasil. Em especial aí para o meu amigo Lebrão, Joselito, que é caminhoneiro! Vamos fazer aí o shot do caminhoneiro para esse povo aí, para o nosso amigo Joselito! Aô, companheirada, deixa eu afastar mais aqui a minha câmera que está ficando meio escurão aqui, né gente? Deixa eu me ajeitar aqui, nós aqui é tudo no bruto mesmo, no sistema antigo, tá bom? Aí, ó, acho que vai ficar mais clarinho aí para vocês um pouco, né? Melhorou um pouco mais a imagem aí, ó! Isso! Aí, pessoal, está vendo aí a maioria do pessoal aí que é nosso seguidor aí, o pessoal está trabalhando, né? Fez a live cedo hoje. Pensa numa sanfona boa, que pode ser sua, cor de vinho, cor bordô, tá bom? 120 baixos, sanfona leve, 8 mil reais, frete por conta do comprador, super 5 todo skinny, pode ser tua. Uma cor de 1 que é difícil de você achar, tá? Torno a dizer para você, você acha preta, vermelha, mas essa cor de vinho é difícil, tá? Esse celuloide é muito bonito, tá? Às vezes vai estar meio escuro aí para você, mas é muito bonito essa cor de celuloide aqui, tá? Muito bonito mesmo, beleza? Daqui a pouco vai sair um arroz com linguiça na panela de ferro. Ê, Cláudio, mas a hora eu vou ter que te visitar aí nesse Rio Grande do Sul, homem do céu! Sano Catarina, eu não lembro onde você mora, mas esse homem só faz comida boa, rapaz do céu! Ali o Wagner, Chus, um abraço, Wagner! Vamos sapecar uma vaneira aí, pessoal, aí, vaneira do Brasil! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tau! Tchau! 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 Aproveitando esse balanço de vaneira, vamos atender o pedido do Valdir ali! Tchau! Pediu para a gente tocar para ele Uma do Porca-Véia Vamos fazer para ele Alô, Cian Gomes Alô, Vera do Mato Grosso Alô, Wagner Está ouvindo nós aí no caminhão Um abraço para você, meu amigo Compartilha nós aí, meu amigo Alô, Wagner Alô, João Carlos Alô, meu amigo Robson Alô, Wagner 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 Amém. 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 Quebra-tupete. Tchau, tchau. Nosso amigo lá atrás tinha pedido para mim tocar, eu acabei me esquecendo, peço desculpa aí para você, pediu para mim fazer o Fandango da Doralice para ele, vou fazer um pedacinho aí para você, tá bom meu amigo? Segue lá o Fandango da Doralice nessa Todeskin que eu estou vendendo. Tchau. 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 E aí, companheirada? E daí gente, como é que está as coisas, como é que está as coisas, fala para mim como é que está as coisas aí, vamos conversar um pouquinho. Alô, boa noite, boa tarde, quem está assistindo nós ao vivo aí, deixa o like, deixa o joinha aí para nós, para fortalecer o nosso canal. Ali nosso amigo Jorge Silva, um abraço para você Jorge, como é que é, Cian Gomes, abraço aí, Odemilton. Um abraço pessoal aí, obrigado gente pelo carinho, vocês que puderem aí deixar o like para nós, deixar o joinha, compartilhar a live que é muito importante também, se você quer ajudar o nosso canal, compartilha a nossa live aí, beleza? Olha aí que sanfona bonitinha, cor de vinho, cor de bordô, olha, é difícil você achar uma sanfona no estado dessa daqui e nessa cor, tá? Você pode achar bastante Super 5 por aí, mas cor de vinho é difícil, tá bom? Teclado macio, não tem as teclas pesadas, nem no embaixaria, nem no teclado, teclado alinhado, registro passando, tá bom? Tampa de losango, olha que coisa linda, ó, folha original ainda, tá? Não é um folha trocado, não tem vazamento, Revisadinha, polimento, alça nova na baixaria, alça nova nos ombros, tá bom? Tá show de bola, Gaitinha, hein? Alô, Adriano, um abraço, Adriano! Vamos lá, vamos seguir tocando, né? Vamos seguir bailando, quem vem chegando aí vai deixando o joinha pra nós aí, beleza? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Abertura 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 Fica registrado aí, tá? Não tem nada gravado aqui Viu, meus amigos? Agora, deixa eu ver que hora que é agora Agora é... Não consigo ver a hora Mas estamos ao vivo Estamos ao vivo aí para o Brasil inteiro Diretamente de Cascavel Só top acordeões, eu sou o Rodrigo Seja bem-vindo ao nosso canal, os amigos que estão aí Estou vendendo esse acordeão toda skinny Olha aí que coisa linda 7 e 16 Obrigado, a minha prenda veio falar para mim que é 7 e 16 Hoje eu vou levar a minha prenda a comer um lanche Nós estamos querendo emagrecer Vamos comer um cachorro quente hoje Eeeeeee Chó da aranjeira Alô, Adriano, aí o teu chão aqui na hora Baile na serra Baile na serra Música 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 A gaita do falecido Alô, Bertuzzi Música Música Aí uma seleção de shot para você aí amigo sanfoneiro Gente, então é isso aí Então é isso aí, a nossa live tá Já tá ficando de noite Pessoal aí, quem quiser comprar esse acordeon Está à venda aí, então tá Tá aí ó Cor de vinho Daqui a pouco ela já vai ficar preta nessa Nossa luz do dia já tá indo embora Nosso sol É, se a gente não se vê mais aí Os amigos que tá ao vivo agora na live Assistindo a gente Eu quero deixar aqui o meu Feliz ano novo pra você E um feliz natal que eu já desejei Mas, de novo Tá bom Deus abençoe você, sua família Seu trabalho Tá bom Sua vida Aos doentes aí Os enfermos, né Deus abençoe a sua casa Tá bom Tua viagem Se você tá viajando Tá beleza Agradecer vocês aí pelos Quarenta e seis mil quinhentos e vinte Escrito A gente já tá Agradecer primeiro a Deus Pelo dom da música E a vocês que confiam aí no nosso trabalho Que tá aqui com a gente diariamente Aqui assistindo nós ao vivo Todo dia tem vídeo Nós estamos vendendo nossos instrumentos Estamos aqui trabalhando, tá Beleza? E deixando aí a alegria da música aí na sua casa Muito obrigado Fica com Deus Deus abençoe cada um Feliz ano novo Pra todos vocês aí, tá Quem perdeu a nossa live Pode voltar a assistir ela aí No começo, tá bom A live de hoje Quarta-feira Do Acordeon Todeskine Valor oito mil reais Frente por conta do comprador Corbordô Chama a gente aí Compartilha Se inscreve no canal Valeu, amigo Muito obrigado Tchau, tchau Muito obrigado Amigos Tchau 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 Tchau